A última trombeta e o fim do mundo. O sistema mundial do tempo de João, Roma, constituindo um reinado mais, seria transportado. Pode baixar. Transferido para o povo de Deus. Sobre o reinado eterno do último monarca de Israel. Então, sempre se fazia ouvir ao som de trombetas na coroação de um rei israelita. Então, pessoal, quando vocês veem esse termo utilizado como trombeta no Apocalipse, e até em Tessalonicente também, é um simbolismo de que o rei ia ter, tomar o seu reinado. No caso, Jesus ia reinar. Essa era a perspectiva. Como vocês viram, essa foi de trombeta. Pode baixar. O som de trombeta era para anunciar um rei israelita. Aí fala. E os 24 anciãos que estão assentados em seus prônios diante de Deus, trocaram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus. É do homem. 17. Dizendo, Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que has de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos e os santos, e aos que temem o teu nome. E a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Quem que estava destruindo a terra naquela hora? Então, uma pergunta que eu passo para vocês. Verso 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos de vozes e trovões de terremotos, grandes sarais. Aqui vemos, pessoal, o cronograma. Três anos e meio de tribulação, pós a abominação, e depois viria Jesus. O quê? E a ressurreição de morte. Isso sai completamente fora do cronograma que afirma que ele veio em 70. Os próprios textos desmentem isso. E também é impossível jogar para o futuro. Vejam ainda. Apocalipse, capítulo 12, verso 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Até quase três anos e meio. Verso 14. E foram dadas à mulher duas asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Pesquisei, pessoal. Viram o cronograma? Pesquisei de muita boa vontade. Segundo a perspectiva, o destruidor do templo, ele deveria ter feito a aliança de sete anos com alguns. E deveria ter morrido na vinda de Jesus, depois dos três anos e meio do sofrimento do povo. Com o título, isso não aconteceu. Historicamente. Porque foi título responsável pela destruição do templo. E não teve ninguém que colocou um ídolo no templo. Se o templo foi destruído em 70 por Tito, era para ele ter feito a aliança comum entre 66 e 67 e 70, ter destruído o templo. E a cidade, e entre o ano 73 e 74, ter morrido. Porém, o que temos é Vespasiano, do ano 69 ao 79, e se eu fiz o título do ano 79 ao 81. A única informação que eu consegui foi uma tentativa de Caio. Quem é esse Caio? É o Caio César ou Calígula, que foi imperador romano em 16 de março do ano 37, até o seu assassinato em 24 de janeiro de 41. E Caio tentou colocar um ídolo no templo, mas não chegou a colocar. Pode ir mais abaixo. Pode ir mais abaixo, que é um subtítulo aí no final dessa página. Aí. E a gente tem até um subtítulo aqui. O rei Ágrafa vem a Roma e tem sabido do próprio Caio que ele queria mandar colocar sua estátua no templo de Jerusalém. Desmaia, depois de ter refeito daquela fraqueza e do espanto que o Luís seguiu, ele escreve para o príncipe. Pode ir mais abaixo. Pode ir também mais abaixo, no Tiritico. Aí o como ouvido com a carta de Ágrafa ordena a Petrônio que nada modifique no templo de Jerusalém, mas logo se arrepende de ter o Luís concedido ao favor e manda fazer outro estátua em Roma para mandá-la secretamente a Jerusalém, quando fosse para Alexandria, onde queria fazer-se reconhecer como Deus. Injustiça e incrueldade desse príncipe. E depois ele morre, pessoal. Ou seja, ele nem conseguiu fazer isso. Ou seja, historicamente, a gente não tem essa abominação da desolação, como foi na época de Daniel. Ninguém colocou um ídolo do templo lá dentro do templo. Existe um comentário de um possível sacrilégio por volta de 66. Eu vou apresentar aqui. Apenas por questão de evidência, pessoal. Embora não corrobora com o texto de Mateus 24. Isso foi feito por uma pessoa da nação. Foi da própria nação de Israel. Ou seja, sai bem fora do texto. Mas eu vou mostrar. Certo. Então, pessoal, só para ficar claro, não quero tirar a crença de ninguém aqui. Eu quero trazer o quê? Apenas uma leitura contextual. Bem-mear o bonito é respeitando o texto e o contexto. E o importante é o quê? Conhecer a cultura da época. Como eu falei, muitas pessoas caem no negacionismo. Tem gente que fala que eles acreditavam em ressurreição espiritual. Isso não existe. Ou ressurreição da mente. Não existe isso. O que os caras acreditavam é isso que a gente está mostrando para vocês. A gente está pegando documentos dos essênios que são antes mesmo, no século II, antes da Era Comum, Livro de Enoque, Apocalipse de Exo, que é escrito no mesmo tempo de Apocalipse. E todos eles casam. Eles acreditavam, sim, numa ressurreição da física, de um corpo espiritual para um corpo superior. Acreditavam num juízo final e numa terra restaurada onde não ia ter mais morte, literalmente, e não ia ter mais de mal. Era isso que eles acreditavam. E a gente vai provar, conforme o estudo for avançando. Desde já eu agradeço. Muito obrigado.